Esse é o Capso, e nós vamos falar aqui do mito do algoritmo. No final das contas, são os usuários, não é o Google. Olha o que eu sempre falo pra vocês aqui. Fica esse pessoal falando, não, mas o algoritmo do Google é uma caixa preta que não sei o que é lá. Não, o algoritmo não importa. O que o algoritmo faz é tentar seguir os usuários. São os usuários que importam. Você tem um canal no YouTube e o seu canal não está crescendo, não é o algoritmo do Google, não é o algoritmo do YouTube. É o usuário final que não está gostando, que tem alguma coisa que tem que melhorar ali. É sempre o usuário que importa, no final das contas, eu já falava isso. Por que estamos tendo essa divisão, que o pessoal da esquerda está indo mais pra esquerda, o pessoal da direita está indo mais pra direita. Porque é o comportamento normal das pessoas, o algoritmo não está gerando isso daí. São as pessoas que buscam isso. Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Mendigo, Ancap e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, isso aqui foi um estudo feito por um colégio chamado Rutgers, Faculdade Rutgers, e que foi publicado no jornal Nature, um estudo justamente com a busca do Google. Então, a busca do Google é algo que faz parte, existe um algoritmo ali por trás do Google. O Google, na hora de elencar os links quando você faz uma busca, ele tem um algoritmo pra dizer o que ele bota na frente, o que vem depois e coisa e tal. É um algoritmo complexo pra caramba. Mas, de novo, o objetivo desse algoritmo é trazer para o usuário o que o usuário quer. O algoritmo em si não quer nada. O algoritmo não quer radicalizar ninguém, ele não quer fazer você ir pro lado A, pro lado B. Porque quando ele quer te vender alguma coisa, ele bota lá, que é anúncio, ele bota uns anúncios lá no meio. Isso aí ele faz, mas ele quer só que você tenha um bom resultado. O que muda, o que faz as pessoas terem um comportamento que muitas vezes é reprovável na internet é justamente a pessoa que quer aquele comportamento, a pessoa que busca aquilo ali. Enfim, então esse estudo aqui mostra isso. Eles fizeram um estudo com um monte de gente, de forma que um monte de voluntários que aceitaram instalar um navegador, instalar uma extensão do navegador pra ficar gerenciando, pra mostrar pros pesquisadores o que eles estavam fazendo. E aí muita gente tinha essa ideia de câmaras de eco e bolhas de filtro e coisa e tal que as pessoas entram no Google, entram no YouTube e começam a se radicalizar pra um lado ou se radicalizar pro outro. E no final das contas, o que isso daqui mostra é o que eu falei pra vocês. O que eu falo desde o início aqui é o usuário. Toda vez que alguém falar pra você assim, ah, mas o algoritmo do YouTube, esquece. Esquece o algoritmo. É o usuário final que tá querendo isso. Ah, mas o algoritmo de buscas, não sei o que lá, favorece isso, favorece aquilo. Não, é o usuário que quer essas coisas, né. Ah, mas a pessoa entra no Google com uma ideologia mais ou menos e aí começa a se radicalizar e coisa e tal. Não, é porque as pessoas começam a ver muitos vídeos sobre aquele assunto, começam a discutir o assunto com outras pessoas que pensam parecido e acabam indo pra esse caminho. Mas isso é uma tendência do ser humano. O ser humano se sente mais confortável conversando com pessoas que têm opinião parecida com a dele. Então, se você começa a interagir, se você tem a possibilidade de interagir com um monte de gente no mundo, você vai preferir interagir com as pessoas que pensam mais parecido de você. Antigamente não tinha esse problema. Por quê? Porque a quantidade de pessoas que você poderia interagir no mundo era limitada. Você tinha os seus colegas de trabalho, tinha a sua família, tem os seus colegas da faculdade, os seus colegas de estudo, sei lá, amigos do futebol, enfim, você tinha alguns grupos de amigos ali, a chance de você... algumas dessas pessoas pensavam como você, outras não, mas você acabava limitado, né. A quantidade de pessoas que tinha ali no seu entorno era relativamente pequena. Ninguém que tivesse muito mais fundo no buraco de minhoca do que você. Agora, na internet, não. Na internet você tem acesso a milhões de pessoas no mundo inteiro. Algumas dessas pessoas já entraram no buraco da minhoca ali, já muito mais, né, já foram muito mais fundo em seja lá o que você acredita, esquerdismo, comunismo, socialismo, anarcocapitalismo, né, as pessoas já foram muito mais fundo nisso. Então você começa a ter essa coisa, você começa a seguir esse caminho. Veja, não é um algoritmo que está te jogando pra lá, é você, o ser humano, que está buscando esse tipo de coisa, né. No final, a conclusão dela é uma conclusão lógica que você poderia esperar de qualquer professor, que não, isso não tira a responsabilidade do Google e coisa e tal. O Google deveria dar um jeito de sugerir coisas mais neutras pra evitar radicalização, esse tipo de coisa. Não adianta. Se o Google começar a fornecer coisas menos interessantes pra pessoa, a pessoa vai buscar mais, vai buscar outros buscadores, vai se procurar no Discord, vai procurar em outros lugares, vai acabar achando. É a pessoa que é o interesse aqui. E é o ponto que eu falo pra vocês. A gente está caminhando pra uma sociedade em que realmente as pessoas começam a se organizar por valores, por formas de ver o mundo. E cada vez vão ficando mais distante uma das outras. Então é inevitável você ter uma maneira de conviver pacificamente essas pessoas todas. Essa maneira dificilmente seria a estrutura social que a gente tem hoje. a maneira de a gente conviver aqui seria justamente com o anarcocapitalismo, com uma sociedade libertária, uma sociedade de leis privadas, em que você teria um mínimo ético pra garantir a não agressão entre todas as pessoas, mas seria só aquele mínimo ético mesmo, só pra garantir que esse pessoal não vai um comer o outro. E depois, dentro de cada bolha, de acordo com os valores daquela bolha, você tem um grupo de pessoas lá que, conforme elas pensam, elas estabelecem as regras. São regras privadas, as pessoas têm que aceitar essas regras, e daí, pronto, tudo funciona. Você tem a estrutura social remontada. Não é nem tão diferente do que a gente tem hoje. Só tem a organização principal, que é isso. Isso tira muito poder do Estado. Pode continuar existindo alguma coisa chamada Estado nessa visão? Até pode, pode ser um dos Estados de uma dessas bolhas e coisa e tal, mas vai certamente ter muito menos poder do que tem hoje. É isso aí. É o que eu sempre falo aqui. Eles falam sobre a questão de radicalização, e não sei o que lá. É o que eu sempre falo. Esquece o algoritmo. O que importa são as pessoas. Se você acha que o algoritmo do YouTube não recomenda coisa de esquerda, não. É as pessoas que não querem consumir material de esquerda. Ah, o algoritmo do YouTube não gosta de jornal tradicional tipo Rede Globo. Não. São as pessoas que não querem assistir esse tipo de conteúdo. Então, esquece o algoritmo. É a pessoa. Está dito aqui no estudo do pessoal. Me parece bastante lógico. Eu sempre achei isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.